O Tribunal de Portas, o Estado, ele sempre realizou o seminário, mas para seus servidores e para os servidores públicos, gestores ou assessores. Agora nós estamos criando o terceiro setor, ou seja, cursos para controladores sociais, meio de conselhos culturais, de sindicatos, de associações, estudantes que queiram participar da cidadania. Nós também gostaríamos e temos como participante desses encontros, todos aqueles que de uma forma ou de outra querem que a administração pública seja levada no tempo. Nós vemos comumente lá no tribunal que a gente recebe denúncias, muitas vezes sem fundamentação, denúncias mal feitas. Depois as pessoas pensam que o tribunal não levou à frente a denúncia porque se acomodou. Mas na grande maioria dos casos não é por isso, porque as denúncias elas não trazem segundo os aspectos necessários e legais para que possamos dar sequência a um processo reformulado. Então nós queremos primeiro mostrar essas pessoas o que é o tribunal, estamos trazendo com os instrutores do tribunal também, instrutores de outros organismos como o Ministério Público, Polícia Federal, ou seja, todos aqueles servidores públicos que são encarregados juntamente conosco, dizem lá pelo bem público, coibir os abusos, enfim, nós queremos realmente que mude essa prática tão nefasta que é a corrupção do nosso Estado. É, você fala que recebe sempre muitas denúncias. Essas denúncias, elas são em maior número de pessoas físicas, de pessoas de... ou de entidades, de... ...mais de parlamentares da Comissão. E também esse seminário, ele também cabe a participação de legisladores, que é importante também a presença deles, para que eles também possam dar o seu estimulamento de como funciona na Câmara. Então, nós sabemos mais de vereadores. As vezes, com o teste únicas, aí, manda um documento com três linhas, dizendo, o efeito está fazendo corrupção na cidade de Chile, mas não diz como, nem manda nenhum documento, nenhuma prova, nenhum disso. E dessa forma, fica difícil para o tribunal chegar a um julgamento sem os eramentos necessários. Esse seminário está sendo realizado aqui em Parnaíba, mas no Estado, como é que ele está sendo trabalhado? Por regiões? Por regiões. Nós já fizemos em Teresina, em cidades vizinhas. Iremos fazer, no fim do mês, em Bom Jesus, e no segundo semestre, em todas as cidades pobres, nós vamos fazer em Parnaíba, depois em Teresina, escolhemos em Parnaíba. E ele é regional, as pessoas da cidade, próximo que deverão vir, ele é gratuito, e nós vamos ser certificados. Qualquer pessoa que tem interesse em saber um pouco sobre essa questão, pode participar. É aberto. Nós temos o maior prazer em receber todos aqueles que queiram se interar em todo esse assunto, para que se agradeçam a acompanhar na sua comunidade, como funciona a administração pública.